Fala rapaziada, belezura, bom ou não bom? Se você ainda não me conhece, eu sou o Johnny, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o meu canal, que você já sabe que você está assistindo ele agora. E o que eu vou falar pra vocês hoje é sobre... Vou mostrando na tela mesmo, nós vamos falar desse bendito aqui, ó. Esse aplicativo, Boundary Driver, aqui tem o nome dele. Na descrição desse vídeo eu vou colocar também o meu código de indicação. Se você está aqui nos Estados Unidos, tem drive license, tem autorização de trabalho, que nem vai pedir. Normalmente se você já tiver a drive license. E o seu social security number, que é um CPF americano, você já vai conseguir fazer a aplicação com esse aplicativo. Além de umas coisas mais que ele pede pra você enviar a foto, por exemplo. Por exemplo, não, eu vou falar logo todos eles. Quatro cintas catraca, dois cobertores acolchoados e uma lona. Cobertor acolchoado, pra quem pergunta... É esse trem aqui, ó. Esse cobertor acolchoado. Quem está aqui nos Estados Unidos sabe que, ah, esse aqui está até todo sujo, que ele usa ele na obra. Cinta catraca? É esse trem aqui, ó. Aqui é uma catraca. E aqui é a cinta. Você vai precisar de quatro delas. E é bem baratinho. Essa daqui, cara, eu acho que eu paguei 20 dólares. Ou menos, eu não lembro exato. Mas eu acredito que não é mais caro que isso. É uma bag que vem com quatro cintas catraca dessa. Tem também, não é obrigado. Não vão cobrar isso no aplicativo, não vão cobrar foto. Mas olha só. Um dóli. O dóli é um carrinho de carga. Dependendo, às vezes, você pode... Eu já precisei dele duas vezes, pouco. Mas ajuda muito. Porque às vezes você pode pegar aí um delivery. Eu pego mais delivery de material de construção, tá? Ou essas coisas. Às vezes você pode pegar, carregar alguma caixa. Às vezes você vai estar um pouquinho distante. Você usa um carrinho que vai te ajudar demais. Lembrando e levando em consideração que o aplicativo, ele já mantém um padrão de entrega. Pois é, às vezes você fica se preocupado. Pô, vou pegar dois pallets de piso. E na hora da entrega eu tiver que subir pra entregar no quarto andar. E não tem elevador. Muitos prédios aqui não tem elevador. Como é que eu vou fazer? Vou me lascar nessa. Muitas vezes, quando tem esse negócio pra você subir andares, não vai ser de material de construção. Às vezes você vai pegar uma ordem que você vai entregar um sofá, uma cadeira. E normalmente essas ordens, o aplicativo não deixa você sozinho. Ela coloca você junto com outro motorista. Pra um ajudar o outro. De piso também. Às vezes, por exemplo, se você trabalhar com uma caminhonete, às vezes tem dois, três, quatro pallets pro mesmo cliente. Então eles vão mandar mais de um motorista. Então vocês chegam juntos, vocês carregam. Na hora de descarregar um ajuda o outro. Tá tudo certo, bacana, top. Eu, por exemplo, quando tem um Havan, dependendo do pallet, 48 por 48, se der um total aí de 4 mil a 5 mil libras, eu consigo carregar os dois. Mas eu não consigo selecionar os dois de uma vez. Eu pego um, aviso o suporte que eu posso carregar os dois. Aí ele vai lá, adiciona outro pallet, e eu levo os dois pallets e ganho o dobro. Ganho o valor dos dois. Às vezes, dependendo das distâncias, um pallet só não compensa pra mim. Então, antes de eu pegar esse pallet, eu já mando mensagem pro suporte. Se os dois estiverem disponíveis, eu faço a entrega. Aí, se os dois estiverem disponíveis, ela coloca na minha ordem e eu faço a entrega dos dois pallets. Na média, dois pallets aí dá cerca de... Se for aqui em Massachusetts, dependendo, você não vai andar muito, eles vão te pagar 150, 160 dólares. Dependendo da distância que você for, você já consegue ganhar com dois pallets. 190, 200. Eu já cheguei a pegar dois pallets por 250 dólares. Ou seja, esse é um aplicativo super americanizado. Por quê? Normalmente, quando você vai fazendo os scheds, você faz pro próximo dia. Quando você for mexendo... Por exemplo, vou mostrar aqui agora. Vou abrir. Vou mostrar na hora aqui, ó. Sem frescura. Aqui eu vou nos meus scheds. Olha lá, eu tenho dois scheds. Eu vou falar pra vocês aqui, vocês estão vendo. Mas um é pro dia... Os dois é pro dia 5, ó. Vai ser às 8 da manhã, me pagando 85 dólares. O outro é às 5, dia 5 também, uma hora da tarde, me pagando 72 dólares. Vocês estão vendo que um tá verde? Esse verde quer dizer que sou eu sozinho pra fazer essa entrega. Às vezes é dois pallets, eu peguei os dois, aí ele vai ficar verde. Ou às vezes é um pallet só pra esse cliente. Então esse aqui é sozinho. Tem esse outro laranjinha, que é o Duo, quer dizer que vai ter outro motorista comigo. Essa aqui, por exemplo, que eu falei lá de ter dois pallets. Tinha dois pallets. Um pra mim já tava bom, porque olha só, vão me pagar 72 dólares e 30, e a entrega é apenas 17 milhas do local. Então é boa pra mim. Eu já peguei e tentei, já mandei mensagem de suporte. Se os dois tivessem disponíveis, eu faria também. Já seria bem melhor. Se não valia a pena, valia a pena só se for os dois. Antes de eu pegar um dos pallets, eu já mando a mensagem. Se tiver os dois, eu faço. Se não tiver, não faço. Um aqui já me valia a pena. Peguei um, mandei mensagem. Infelizmente o outro já havia sido escolhido por outro motorista. Então vai eu e mais um motorista. Cada um vai levar um pallet. Um ajuda o outro na hora de descarregar. E cada um ganha o seu 72 e 30. Você não divide valor. Aqui é só eu e mais um motorista. Mas esse aqui é o preço que eu vou receber. O motorista que vai junto vai receber o valor dele. Não divide. Diferente desse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Dolly Helper. Não tem nenhuma ordem aqui. Ele é fraco. Não é que ele é fraco. No começo, quando eu peguei, ele aparecia mais. Aí depois eu parei de usar ele. Aí ele aparece de vez em nunca. Às vezes tem uma ordem aqui que vai pagar, por exemplo, 100 dólares. Aí, mas é algo grande que precisa de duas pessoas. Aí se você pedir pro aplicativo, ou você monta uma equipe e paga a pessoa lá pra te ajudar. Ou se você pôr o aplicativo pra ele arrumar um ajudante. Então esse valor que você recebeu 100 dólares, você vai ter que dividir com essa outra pessoa. Muito diferente do Brand Driver. que se você tiver com duas pessoas, cada um recebe o seu valor. Ninguém divide nada. É cada um por si. Tem essa outra aqui, ó. Azulzinho. Multi stops. Isso aqui quer dizer que eu posso pegar uma ordem que eu preciso parar em mais de um lugar diferente. Até hoje, nunca peguei uma ordem dessa. Nesse aplicativo, olha só. Eu... Você pode se ferrar ou não. Eu só pego ordens nele que pagam no mínimo 2 dólares a milha. Por quê? Eu tenho uma média aí de 1 dólar a milha pra ir e 1 dólar a milha pra voltar. Só que esse aplicativo, ele vai te dar a corrida pra você fazer pra ir. Você não vai... Eles não vão dar uma outra ali perto pra você voltar. Às vezes tem. Mas é raro. Então eu só pego que pague pelo menos 2 dólares a milha pra me garantir a ida e a volta. E seguindo esse padrão, olha só. Eu já trabalhei nesse aplicativo 36 horas que eu trabalhei nele. Fiz 34 entregas e percorri 778 milhas. E eu recebi por essa milhares, 778 milhas trabalhando pela Band 36 horas 34 entrega 3 mil e 83 dólares. Claro que não ganhei isso aqui em uma semana. Eu uso esse aplicativo intercalado com outros e também eu trabalho com construção. Eu parei de trabalhar vendendo a hora. Então, se eu tiver trabalho pra fazer na obra, eu prefiro vou fazer ela. Se eu não tiver trabalho meu, que eu vou lá do orçamento, meu preço é esse, eu vou fazer aplicativo. Esse negócio de vender a hora. Vender a hora o que é vender a hora? Vender a hora é você trabalhar pra alguém, por exemplo, aqui nos Estados Unidos você ganha por hora. Ah, eu te pago 20 dólares a hora, 30 dólares a hora, 17 dólares a hora. Essa é a forma que eu, após quase 3 anos aqui nos Estados Unidos, não quero mais trabalhar. Então, eu faço aqui os meus aplicativos. Quando eu tenho meus trabalhos, eu faço os meus trabalhos. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu intercalo com outros. Vou mostrar um deles aqui. Esse aplicativo aqui é um aplicativo de compra. Ó, nem fiz nada ainda. Esse aplicativo, você, por exemplo, tem um nome aqui, ó. Cusco é o mercado. Vou abrir uma ordem qualquer aqui. Ó, essa ordem aqui, ó. Ela tá pagando 29 dólares e 37 centavos a entrega é de 7 milhas e meia. Você fala, nossa, então paga muito mais que o outro. Não. Esse aqui não é apenas entregar. Paga bem. Tá pagando 29 e 37 por milha. Mas aqui eu já tenho que contar o meu tempo de trabalho, não só a milhagem. Por quê? Eu ainda tenho que ir lá no mercado e comprar esses itens aqui. Tá vendo? Tem uns itens que eu tenho que comprar. E como é que eu compro? Eu vou lá, compro e esse aplicativo, ele tem um cartão. Com esse cartão, você paga as compras do cliente. Você não paga nada do seu dinheiro. Você usa esse cartão que é do próprio aplicativo. Ele vai escanear o código do cliente. Você vai pagar com esse cartão e vai entregar e você recebe. Eu fiz bem, bem pouco nesse aplicativo. Não uso muito ele, não. Mas, ó, eu fiz só 60 compras nele. 60 entregas. Eu acho que não tem como ver quanto eu recebi já por ele no total. Mas, ó, teve semanas que eu fui fazendo com ele que eu ganhei 546, outras 108. Teve semana que eu ganhei só 20 dólares. Teve semana aqui que 182. A última vez que eu fiz que eu trabalhei com ele que eu recebi, ó, lá em cima antes do zero, foi 141 dólares. Corrente Week é a semana corrente. Não fiz nada ainda. Não peguei nenhuma ordem nele. Fiz só no Bundy Driver. Eu tenho duas ordens já pra mim fazer na segunda-feira que eu já mostrei pra vocês. Algumas que eu já terminei. E aqui eu fico, ó. Quando aparece alguma ordem ela vem pra cá. Aí eu aceito ou não aceito. E é isso aí. Vou fazer mais conteúdos pra vocês. Falando um pouco mais, mostrando como é que eu vou lá pegar o material, como é feito o carregamento, descarregamento. Essas ordens que são diferenciadas, que tem que usar o cobertor, esses negócios, eu não gosto de pegar elas, mas vou pegar algumas pra fazer aí a demonstração. Já mostrei pra vocês o que pede. Lona, vocês sabem o que é lona. A minha não tá aqui porque eu tirei. Lona normalmente você vai precisar se você tiver caminhonete. Por exemplo, tá chovendo, tu vai ter que pôr uma lona aí no material do cliente pra não estragar. Eu tenho a van, só é toda fechada, então eu não preciso da lona. Então eu tenho só os cobertores, que às vezes eu pego um móvel, alguma coisa, vou amarrar eles encostados no outro, vou lá e boto o cobertor entre eles pra não dar atrito e não estragar o material do cliente. Mas é isso aí, tamo junto, falamos bastante, voltamos à ativa, é nóis. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar porque a vida é louca, meu irmão. Tamo junto, é nóis. Sério, bravo. Valeu! Tchau, tchau.